Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? E pra quem é novo no canal, seja super bem-vindo na nossa turminha aqui do Lily Colors! Ah, e não se esqueçam já, hein, de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal! E hoje o vídeo é com a fofucha da Hello Kitty, que ganhou muitos presentes de Natal! E juntinhos iremos colorir e descobrir as cores! Então tá, vamos começar a colorir! Vou começar colorindo a fofucha da Hello Kitty usando vermelho e rosa pra colorir essa linda flor! Agora eu vou colorir todos esses presentes! Beije! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto